Olha só, novidades no caso do Sérgio Moro e do Dora, os dois que têm uma relação assim muito estranha e suspeita. O que aconteceu foi o seguinte, o Sérgio Moro, como todo mundo sabe, ele foi contratado por uma empresa e ele vai ganhar um salário de 1 milhão e 700 mil reais, tá? Só que o governo Dora contratou essa empresa e contratou essa empresa em algumas licitações ou sem licitação por um valor muito maior do que o valor de mercado. Essa empresa é uma empresa de consultoria jurídica e aí, eu só vou dar um exemplo, a Dersa, que é uma estatal do governo de São Paulo, a Dersa contratou essa empresa do Sérgio Moro por quase 3 milhões, sendo que outras empresas famosas do ramo e empresas bem conceituadas do ramo, inclusive com atuação internacional, tinham feito propostas de 1 milhão. Ou seja, o Dora prefere pagar 3 vezes mais para a empresa do Sérgio Moro do que para qualquer outra empresa. Esse é o nível do que está acontecendo e isso já aconteceu outras vezes, inclusive um dos processos em 2019, ou seja, no ano passado, a Justiça mandou parar, deu uma liminar para que essa empresa não pudesse ser contratada, porque havia conflito de interesses. Agora, aconteceu uma coisa pior, pior. Olha só o que aconteceu. A empresa que o Sérgio Moro trabalha, ela faz a consultoria jurídica da OAS. Ela fez, quando a OAS estava falindo, ela fez a recuperação judicial da empresa. E aí, essa empresa também foi contratada pela Dersa, que é a estatal de São Paulo, por um preço 3 vezes maior do que o valor de mercado e 3 vezes maior do que a oferta das concorrentes, para defender a Dersa, numa ação, sabe de quem? Da mesma OAS. Então, a mesma empresa, a empresa do Moro, está acusando e também está defendendo, está dos dois lados. Aí, a outra empresa que tinha feito oferta na licitação, entrou na Justiça e falou, gente, isso não pode, a empresa está como acusação e está como defesa. Isso tem coisa errada aí. E aí, eu vou te contar o que aconteceu e você vai falar, meu Deus do céu, tem coisa errada aí. Moro e Dora tem coisa errada. Antes de eu contar o que aconteceu, um segundinho, se você quer ver a casa cair para o Moro, também para o Dora, para o Bolsonaro, lembre-se, Bolsodória e Sérgio Moro estavam juntos na eleição. Se você quer ver a casa cair para eles, curte o vídeo, mas principalmente se inscreve no canal. E quem quiser ajudar com as nossas ações contra o Bolsonaro, para colocar outdoor, para colocar carro de som em todo o Brasil, tem o nosso Pix, apoie.plantãobrasil.net. Você usa o Pix e aí você pode apoiar o canal. Ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, você clica ali e você já estará ajudando o canal nas ações contra o bolsonarismo, contra o lavajatismo, contra a Dora, Moro, enfim, para fortalecer a esquerda. Ou no primeiro comentário, deixa o Pix, PicPay e apoie-se conta bancária para quem quiser apoiar. Agora vamos falar sobre o que aconteceu. Olha só, o processo estava suspenso porque o juiz entendeu, ó, não tem como. E a outra empresa também argumentou isso. Não tem como a mesma empresa que fazer a recuperação judicial da OAS, ou seja, estava tentando angariar mais fundos para a OAS. E aí essa empresa fala, vamos processar a Dersa, que é uma estatal de São Paulo, e pedir um bilhão de reais. É isso que está montante que estão pedindo. Um bilhão de reais da Dersa. Ah, é Dersa controlada pelo governo de São Paulo, pelo Dória, ok? E aí a mesma empresa que está processando é contratada para fazer a defesa da Dersa. Num processo de um bilhão de reais. Você acha, dá para piorar, Tiago? Dá, dá para piorar muito, porque da mesma maneira que a OAS está pedindo um bilhão, as outras empreiteiras também estão pedindo um bilhão cada. Então é, olha, é um prejuízo bilionário, mas de muitos bilhões que o estado de São Paulo vai ter se perder esses processos. Aí a Justiça falou, pare isso, não tem como. Se a mesma empresa veio na segunda instância um desembargador, ontem, domingo, domingo, o caso foi distribuído. Ou seja, foi por sorteio distribuído para algum dos desembargadores. O desembargador, hoje, em menos de 24 horas, hoje de manhã, ele já tinha proferido sua decisão. É, é. Ele não pediu para escutar as partes. Não, vamos escutar o que tem a dizer essa outra empresa. Vamos escutar o que tem a dizer a empresa do Sérgio Moro. O que tem a dizer a Dersa, que é quem fez a contratação? E a OAS, que é a empresa que está processando? O que eles têm a dizer? Vamos escutar todo mundo? Para que escutar? Para que escutar? Não, o juiz já decidiu, recomece, recomece, não, é, continue o processo, eliminar que tinha suspendido o processo, está suspensa, não vale mais nada, e foi além, foi além do que tinham pedido. Essa empresa vai continuar a defender a Dersa, quer dizer, até coisas que eles não tinham pedido quando recorreram para a segunda instância, o juiz concedeu, sem escutar as partes, sem falar, ah, qual é a sua opinião? Não, suspende, eliminar, deixa eles, e agora a mesma empresa, a empresa do Sérgio Moro, ou o Sérgio Moro tem experiência nisso, hein? Ele conseguiu, nos processos da Lava Jato, ele era juiz e ele era acusador, inquisitor ao mesmo tempo. A primeira vez que eu vi na história um juiz que não é apenas parcial, ele ainda comandava os investigadores, ele comandava a acusação. Agora vamos lembrar uma coisa, duas semanas antes do Sérgio Moro ser contratado, o Sérgio Moro foi almoçar com o Dória. Uns dias antes ele foi almoçar com o Luciano Huck, e aí Folha, Globo e Estadão, que são os três veículos de mídia que mais ganharam audiência com os vazamentos seletivos da Lava Jato, e os veículos de mídia que mais fizeram campanha contra o PT todos esses anos, eles começaram a falar que ia surgir uma candidatura de centro em 2022, que era do Moro, do Huck e do Dória. Aí, logo que eles falaram isso, o Rodrigo Maia, sem ser perguntado, o Rodrigo Maia já colocou água no chope, imagina, estava lá, Moro, Dória e Huck bebendo um chopinho, vem o Amai e coloca água no chope. Falou, não, acabou a brincadeira, não tem chapa com o Moro. E o Rodrigo Maia tem muito poder dentro do DEM, é o presidente da Câmara dos Deputados, é um dos deputados que tem mais influência no Congresso. Se o Rodrigo Maia barra o Moro, o Moro está barrado. Como é que o Dória ficou rico? O Dória já vem de uma família rica, o pai dele era deputado na época da ditadura, tudo mais. O Dória conseguiu, ele foi presidente da Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, agência brasileira de turismo do órgão governamental, e já naquela época já tinha denúncia de corrupção contra o Dória, dele roubar seis milhões de cruzados, que eu não faço ideia de quanto dinheiro é isso hoje. Uma das empresas ligadas a uma das empresas da Lid, com certeza é a empresa que contratou o Sérgio Moro. Então o Dória tem muita influência sobre essas empresas, é assim que o Dória ficou bilionário, bilionário, fazendo o que? Política. O Dória era o cara, nos bastidores, apresentando empresários a políticos. É isso, foi assim que ele surgiu, e é por isso que quando ele decidiu virar político, ele teve tanto apoio. Foi assim que ele conseguiu ser prefeito de São Paulo, ganhando, assim, eu lembro que no começo das pesquisas ele tinha 2%, e aí em três meses no máximo fabricaram um candidato com apoio da Globo, com apoio da Veja, com apoio do Estadão. Lembre-se, os donos da Globo também foram premiados várias vezes pela Lid. O Dória, um cara que não tinha experiência em nenhuma política, eles apoiaram. O Bolsonaro, o Estadão, falou que era uma escolha muito difícil, um cara que já tinha falado de um torturador, do Ustra, já tinha falado em metralhar a oposição, falado que tinha que matar 30 mil no Brasil, já matou 6 vezes mais, 180 mil mortos já na pandemia. Aí o Estadão falava que era uma escolha muito difícil. Contra o Boulos, aí não, o Estadão falou que não é hora de aventuras, apoiamos o Covas, que era o candidato do Dória. Lembre-se, o Covas só é prefeito hoje porque ele foi vice do Dória. Então é isso, o Dória e o Moro estão assim, e a justiça está junto com o Dória e com o Moro. Agora, o que nós, da esquerda, temos que fazer é o quê? Compartilha esse vídeo, compartilha essas informações. Você não vai compartilhar o vídeo, compartilha as informações do vídeo com as pessoas. Se você sabe criar meme, cria meme. A gente tem que fazer cair a massa. O Estado de São Paulo, o Dória é responsável direto porque o governador é ele. Eles têm uma missão. A missão deles, se eles quiserem ter qualquer chance de ganhar em 2022, é eliminar o Bolsonaro da eleição. E aí eles é quem vão polarizar com o candidato da esquerda, que a esquerda chega no segundo turno. Quem não chega é o Dória, é o Moro, é o Huck, porque eles perdem do Bolsonaro. Então, vamos ver quais são os próximos passos dele, que agora eles vão ter que se unir para derrubar o Bolsonaro. É isso, gostou, curte. Compartilha aí. Se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever. Vamos para cima deles. Falou.